Eu saúdo que o presidente Alessandro Barcelos tenha se manifestado, mas eu não gostei do conteúdo, eu acho que ele não foi bem na entrevista, em vários pontos. E vou dar exemplos aqui. Várias vezes dando letra para a imprensa, ah, porque queriam isso, queriam aquilo. O Inter parece um clube muito governado com esse direcionamento, muito preocupado de como a imprensa lê. E eu acho que o Inter só não tem que estar preocupado com a imprensa. O Inter tem que estar preocupado com o Diego Souza, com o Ferreirinha, com o Grêmio, com adversários, com adversários da Libertadores da América. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele foi perguntado em dois ou três momentos sobre reforços. Até acho que não era o momento, mas entendo os colegas que querem saber sobre isso é direito. Nós encontramos um clube, nós encontramos um clube, torcedor sabe, com dificuldades financeiras. Como assim, cara pálida, nós encontramos um clube? Por exemplo, o Alessandro Barcelos foi vice de administração da gestão anterior e foi vice de futebol. O João Patrício Herman foi vice eleito. Então, muito olhando pelo espelhinho, pelo retrovisor, em gestões passadas. Não vamos mais agir como se fazia antigamente, com soluções mágicas, de contratações. O Dani Dubin, que é, se não me engano, o primeiro vice eleito, foi vice-presidente, acho que, da gestão Luíde. Então, vários dos homens que estão na atual gestão passaram por gestões passadas. E dois dos principais, o presidente e o vice de futebol, na gestão imediatamente anterior. Então, não entra agora com uma lanterna dizendo, ah, agora eu estou vendo o que tem aqui. Não, eles sabem o que tem lá porque eles fizeram parte deste processo. Então, não é um internovo de 2021 que começou agora. Não, é uma sequência com mudanças, com rupturas e com novos caminhos, ok? Mas eles fizeram parte desta construção. Maldasso. A entrevista, a manifestação do presidente Alessandro Barcelos ontem, depois do jogo, foi catastrófica, foi perdedora, foi derrotista, foi pequena para o tamanho do Internacional. Entre tantas coisas, eu saliento especialmente quando ele fala, e ele gosta muito de dizer isso, de que a torcida do Inter queria uma ruptura. Porque estava cansada de ver um time reativo, que gostaria de ver um time protagonista, porque a torcida sofria durante os jogos. Eu queria dizer, presidente, que eu estou sofrendo durante os jogos agora, com o Abel Braga, que o senhor taxa como uma forma reativa de jogar. Eu não estava sofrendo, não. Eu estava feliz. Eu estava brigando pelo título brasileiro. Presidente, a maioria da torcida do Internacional não queria tal ruptura. A maioria da torcida do Inter queria que o Abel Braga continuasse, ou que pelo menos um novo treinador aproveitasse alguma coisa que estava sendo feita. O senhor não fala pela maioria dos torcedores do Internacional quando diz que a torcida queria o que está acontecendo agora. Olha, talvez o senhor fale para o gabinete do Pano, que tem lá no Twitter, uma turminha organizada para isso. Mas para a maioria da torcida do Inter, o senhor não está falando, não. J.B., quer falar? Eu gostaria da entrevista do presidente, eu vou numa linha contrária, achei ele muito ponderado. Entendo quando ele diz que ele vai dar tempo, e eu respeito isso. O presidente, ele sempre comunicou, e eu respeito pessoas que comunicam. Olha, eu vou fazer isso, vai demorar tanto tempo, e vai ser do nosso tempo, e beleza. Eu sei aceitar isso, e eu permiti que ele tenha o seu tempo. Mas onde está escrito isso? Não, o presidente sempre disse. Mas onde está escrito que é preciso perder para um time de futebol se criar? Onde está escrito isso? Aí é o pensamento do treinador. O que o presidente disse, olha, eu cito aqui uma frase do Paulo Braques para a gente em alguns momentos. A torcida pode não ter paciência. Nós teremos paciência porque acreditamos no projeto. Mesmo se acontecerem derrotas, nós vamos manter porque acreditamos. O presidente disse ontem que os jogadores, que quem convive no dia a dia, está vendo que os jogadores estão, não usou exatamente essa frase, mas que estão comprando o projeto. Ele até disse assim, os jogadores estão mais juntos. Ele falou isso. Então, se o presidente está fazendo esse diagnóstico, se ele está vendo evolução, e se ele acha que vai dar certo lá na frente, ele só tem uma saída, manter. Então, Passa, eu queria muito aquela brincadeira que a gente fez no início do programa. Cadê o vídeo motivacional de hoje? Eu não tenho essa impressão. Cadê o vídeo motivacional de hoje? A impressão que eu tenho, inclusive, é do semblante de jogadores incomodados. Fala, Roguinho. O projeto não é do Miguel Ângel Ramírez. Isso, eu acho que deixa o torcedor do Internacional um pouco mais tranquilo. Por quê? Por quê? Existem outros técnicos no futebol mundial que podem levar adiante esse processo. Qual que é o processo? Qual que é o projeto? O projeto é de tornar o Inter um time com um jogo propositivo. Não ficar esperando 90 minutos por uma bola. Eu não estou dizendo se é certo ou errado. Não, essa atual leitura é importante. Mas existem outros técnicos no futebol mundial, e eu imagino, eu já imaginava que os dirigentes do Internacional soubessem disso. E eu não sou a favor da demissão do Miguel Ramírez. Repito, eu enxerguei pela primeira vez em dois ou três meses de trabalho, não sei exatamente, acho que são quase três meses de trabalho, pela primeira vez eu enxerguei ele vendo o jogo de futebol.